Boa noite aos amigos que estão me assistindo através do Facebook, do YouTube e também estão me ouvindo pela Rádio SEAC de Bauru. É um prazer estar aqui novamente nesta noite para conversar com vocês sobre o livro Principiante Espírita que é a segunda parte do livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec, onde ele traz vários conceitos interessantes da doutrina e que nós estamos aqui para de uma forma sequencial todas as semanas estudá-lo. Antes de começar o programa eu vou fazer uma prece, como é do costume da nossa casa. Amado Mestre Jesus, nossos queridos mentores espirituais, estamos aqui reunidos para estudar o livro Principiante Espírita. Rogamos pelas suas bênçãos a todos aqueles que estão nos assistindo, que sejam dadas intuições a respeito do assunto a ser estudado e que nós possamos com esse ensinamento atingirmos um degrauzinho mais alto no conhecimento e também na nossa evolução pessoal. Então, muito obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Então, queridos amigos, a semana passada eu terminei no item 115 e hoje eu vou começar, então, pelo 116. É um subtítulo aqui que se chama O Homem Durante a Vida Terrena. 116. Como e em que momento se verifica a união da alma com o corpo? Desde a concepção, o espírito, mesmo errante, está por um cordão fluídico ligado ao corpo com o qual se deve unir. Tal laço estreita-se cada vez mais a proporção que o corpo vai se desenvolvendo. Desde esse momento, o espírito experimenta uma perturbação, que aumenta sempre até as proximidades do nascimento, ocasião em que ela se torna completa. Então, o espírito perde a consciência e não recobra as ideias senão gradualmente. Apontar do instante em que a criança começa a respirar, a união, então, é completa e definitiva. Então, amigos, para estudar esse item 116, eu trouxe para nós compararmos aqui a questão 344 do Livro dos Espíritos. Onde Kardec pergunta aos espíritos em que momento a alma se une ao corpo. E eles respondem que a união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. A partir do momento da concepção, o espírito designado para habitar determinado corpo, liga-se a ele por um laço fluídico que se vai estreitando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então escapa da criança anuncia que ela é mais um entre os vivos e os servos de Deus. Nós temos também aqui no livro A Gênese, no capítulo 11, item 18, na minha edição, está na página 138 e 139. Quando o espírito deve se encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que não é outra coisa senão uma expansão do seu perispírito, liga-o ao germe para o qual se acha atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. A medida que o germe se desenvolve, o laço se aperta. Sob a influência do princípio vital material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula com o corpo que se forma. De onde se pode dizer que o espírito, por intermédio de seu perispírito, toma de alguma sorte raiz nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa e então ele nasce para a vida exterior. Aqui nós temos uma certa discussão doutrinária se a concepção é o momento da fecundação ou o momento em que o óvulo já fecundado se localiza dentro do útero da mulher. Mas no livro Missionários da Luz, os espíritos acompanharam uma reencarnação e então eu vou ler para vocês um trechinho, para vocês verem o que a espiritualidade nos ensina a respeito disso. Isso fica no capítulo 13, na minha edição aqui, está na página 222, 223. Depois vou ler um trechinho na página 241. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispíritico, no que eram amplamente secundados pelo esforço do abnegado orientador que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. Quem, sem que me possa fazer compreendido de pronto pelo leitor comum, devo dizer que alguma coisa da forma de Sergismundo estava sendo eliminada. Quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se ele mais pálido. Seu olhar parecia penetrar outros domínios, tornava-se vago, menos lúcido. Aí mais à frente, agora, continuou o instrutor. Sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Compreendi que o interessado precisava oferecer o maior coeficiente de cooperação individual para o êxito amplo. Surpreendido, reconheci que, ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Sergismundo tornava-se reduzida. A operação não foi curta nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Sergismundo parecia cada vez menos consciente. Não nos fixava com a mesma lucidez. E suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se à de uma criança. Esse aqui, então, foi a descrição do processo que os espíritos construtores e os mentores que auxiliam ali na encarnação fizeram para que o perispírito se reduzisse até chegar à forma de um bebê, de uma criança pequena. E aqui na página 241, após acompanhar profundamente absurdo no serviço a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais hábito, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. Então, aqui ele está falando do espermatozoide, que foi escolhido e magnetizado por esses espíritos construtores que estavam auxiliando na encarnação. Em seguida, Alexandre, o meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Sergismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel sobre aquele microscópico globo de luz impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Ou seja, o espírito, ao reencarnar, ele já está nesse processo desde o momento da fecundação do óvulo. Os espíritos já estão ali ajustando aquele espírito para que ele se prepare com o corpo da sua mãe. Então, é toda uma preparação que existe e que não nos dá a menor dúvida de que desde este momento em que o óvulo foi fecundado, se for expelido do corpo de uma maneira violenta, está existindo um aborto. E também temos uma discussão a respeito dos embriões que são preparados em vitro para inseminação artificial e também para pesquisa de células-tronco. É toda uma questão ética que nós, espíritas, temos que nos atentar e naquela época que a codificação foi escrita, como ainda não haviam esses métodos modernos de fertilização de um óvulo, fora do corpo da mãe. Então, não existem essas respostas dentro da codificação. Nós temos vários artigos, palestras, onde alguns falam que existe uma reencarnação naqueles embriões que ficam congelados, outros dizem que é só no momento da implantação desse embrião no útero materno é que o espírito se reencarnaria. Eu acredito que a espiritualidade, conforme a ciência vai melhorando os seus métodos, ela tem todo um preparo para fazer com que novos métodos aconteçam. Então, temos uma palestra de Divaldo Franco, aliás, não uma palestra, uma entrevista que eu li por escrito mesmo, não sei se ele deu essa entrevista falada, mas a que eu vi foi escrita, em que ele diz que sim, os espíritos podem estar reencarnados já nesses embriões que ficam congelados. Isso é uma questão que implica em questões éticas, se quando esses embriões são descartados, depois de cinco anos, pela lei brasileira, eles podem ser descartados, se estaria havendo ou não um processo de destruição já de uma vida com espíritos, né? Porém, eu acredito que o espírito, se é que ele fica junto desses embriões, o espírito não fica congelado, é apenas o embrião, a parte material, né? E se isso acontece, com certeza é uma situação onde aquele espírito necessita de uma aprovação, de uma expiação, de alguma falta e que ele tem que ficar ali dormente durante alguns anos, até que ele seja implantado no útero da mãe, para que ele possa reencarnar, né? E se esse embrião for descartado, o espírito logicamente vai se desligar e vai ter uma próxima oportunidade, né? Mas tudo isso é uma coisa, assim, para mim, muito complicada de se pensar, não é? Porque a maioria das pesquisas que são feitas com esses embriões visam conseguir células células-tronco embrionárias, para tratamento de saúde, né? E essas células, células-tronco, elas podem ser obtidas da medula óssea do próprio paciente que está aí necessitando, né? E pelas pesquisas atuais, até onde eu tenho conhecimento, essas células-tronco adultas, elas têm um potencial de tratamento muito mais efetivo, não teria nenhum problema ético, e as embrionárias, até então, elas causam câncer, rejeição, ou seja, nem sempre a ciência anda rapidamente, né? Essas pesquisas ainda vão levar muitos anos. E é assim, uma minoria de pessoas que geram filhos através desses embriões, né? Mas como essas pessoas que estão tentando ali engravidar para ter filhos, elas também estão inseridas dentro das leis divinas de procriação, e com aquele ato, elas estarão cumprindo com o seu plano reencarnatório, de ter um filho, dar educação a ele. Então, eu creio que entre não fazer a pesquisa e fazer pesquisa, é preferível fazer a pesquisa, porque possibilita gravidez de pessoas que, sem este processo artificial, não poderiam, ter filhos, e também a pesquisa pode dar resultados futuramente aí para trazer mais saúde para nós, como seres humanos. É a minha opinião pessoal, como eu disse, não temos, assim, nenhuma referência dentro da codificação para falar para vocês, porque na época não existiam estes métodos, mas é uma coisa que eu trouxe para a gente poder refletir um pouquinho, né? Vamos passar para 117. Seu estado intelectual e moral é o mesmo de antes da união com o corpo, isto é, na alma traz todas as ideias que anteriormente adquiriu, porém, em razão da perturbação que se segue a mudança de estado, as suas ideias se acham momentaneamente em estado latente, vão se esclarecendo gradativamente, mas não se podem manifestar, se não em proporção ao desenvolvimento dos órgãos. é uma fase de esquecimento que a criança passa, né? Como eu li no livro Missionários da Luz, eles vão ficando entorpecidos com aquela redução do perispírito para a preparação, do reencarne, e quando a criança nasce, ela ainda está com todo esse entorpecimento presente dentro dela, e vai, com certeza, aos poucos, diminuindo até que ela possa estar completamente apta a encarar o desafio de mais uma vida, tem aquele processo processo no início da vida tão difícil, né? Que a criança tem que aprender tudo novamente, coisas que nós já vivemos milhares de vezes, mas nós vamos ter que aprender novamente a andar, falar, comer, expressar nossas ideias e expressar o nosso espírito no mundo através da nossa inteligência, da nossa moralidade. É uma fase em que, pelo menos até os sete anos, nós temos um espírito protetor que acompanha nossa encarnação para facilitar esse nosso trabalho, não é? E vamos aprendendo de novo coisas que nós já trazemos dentro de nós. Então eu trouxe aqui a questão 352 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, no momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? E os espíritos respondem que não, que elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Para ele é uma nova existência. É preciso que aprenda a utilizar seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como uma pessoa que ao acordar encontra-se numa situação diferente da que se encontrava antes de dormir. Eu trouxe também aqui a questão 380 do Livro dos Espíritos. Numa criança com pouca idade, independentemente do obstáculo que a imperfeição dos órgãos oponha à sua livre manifestação, o espírito pensa como uma criança ou como um adulto. Enquanto a criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam conceder-lhe toda a intuição de um adulto. Sua inteligência é, de fato, muito limitada, enquanto aguarda que a idade amadureça sua razão. A perturbação que acompanha a encarnação não termina subitamente no momento do nascimento. Ela só se dissipa gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Uma observação vem confirmar essa resposta. Os sonhos de uma criança não têm o caráter dos sonhos de um adulto. O objeto de seus sonhos é quase sempre poeril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Logicamente, aqui nós temos que pensar também que nós, quando reencarnamos, às vezes, na maioria das vezes, digamos assim, aqui no nosso planeta de provas e expiações, nós reencarnamos ao lado de desafetos do passado. Então, se nós recuperássemos esse raciocínio, essa razão e toda essa moralidade logo nos primeiros anos de vida, nós não seríamos aquelas crianças graciosas, que os pais amam, que os pais agradam, que os pais se apaixonam. É um processo da natureza para facilitar o entendimento dos espíritos. Porque jamais alguém vai esquecer, eu como mãe posso dar esse testemunho, do amor que os pais sentem por uma criança quando ela é um bebezinho, em que ela não manifesta nenhuma característica que possa indicar que ela é um desafeto nosso. Então, o nosso amor por ela cresce de uma tal forma que depois, quando essa criança cresce, se torna um adolescente, um adulto e começa a manifestar alguma coisa que possa nos levar a acreditar que aquele filho pode ser um desafeto nosso, ali já é tarde, ali você já ama aquela criatura de uma tal forma que você vai fazer de tudo que estiver ao seu alcance para ajudá-la a compreender as leis morais e fazer um trajeto junto de você com uma forma mais tranquila de recuperar o tempo perdido nas encarnações anteriores. Então, é uma forma também que Deus planejou as encarnações para que nós pudéssemos ter paciência com as pessoas. ter essa visão tão amorosa que é necessária para que a gente possa se colocar como um auxiliar, um colaborador daquele espírito no seu crescimento na encarnação presente. Agora vamos passar para a questão 118. Qual a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou uma ciência, a abstração feita de toda instrução? As ideias inatas só podem ter duas fontes, a criação das almas mais perfeitas umas que as outras, no caso de serem criadas junto com o corpo, ou o progresso por elas alcançado anteriormente à sua encarnação. É incompatível a primeira hipótese com a justiça de Deus, por isso apenas fica de pé a segunda. As ideias inatas são consequências dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores e que se conservaram no estado de intuição para servirem de base à aquisição de novas ideias. Então Kardec pergunta aos espíritos e eles já trazem para nós a concepção de certas tradições religiosas que compreendem que a alma é criada no momento em que o espírito, o corpo é formado, ou seja, no momento da encarnação. São aquelas igrejas, aquelas linhas religiosas que não acreditam na reencarnação, né? Mas essa alma com encarnação única, ela não teria condições de ser superior intelectual ou moralmente a outras, sem que se dissesse que Deus é injusto por favorecer um espírito mais do que a outros, não é? Então nós espíritas compreendemos pela orientação dos espíritos que o que ocorre são infinitas reencarnações, o que faz com que os espíritos se tornem diferenciados e tenham uma moralidade, uma intelectualidade, cada um de acordo com as suas próprias experiências. É o mais lógico e é o que nós dentro do espiritismo aceitamos. Eu trouxe aqui a questão 218 e 218A para nós complementarmos o que está ali na questão 118. O espírito encarnado não conserva nenhum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu em suas existências anteriores. Resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que chamamos de ideias inatas. 218A A teoria das ideias inatas não é, portanto, uma quimera? Não, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito desprendido da matéria sempre se lembra. Durante a encarnação, ele pode esquecer parte deles momentaneamente, mas a intuição que lhe resta auxilia o seu progresso. Sem isso, sempre teria de recomeçar a cada nova existência. O espírito toma como ponto de partida aquele em que se encontrava em sua existência precedente. Isso é tão maravilhoso e leva-nos a acreditar que nunca é tarde para que nós comecemos a aprender alguma coisa. Não vamos nos limitar quando envelhecermos um pouco. Vamos ficar acomodados sem querer aprender mais nada. Porque todo aprendizado de hoje é levado para as próximas encarnações. É sempre válido nós lembrarmos desse detalhe, porque assim nós teremos uma vida mais profícua, onde nós sempre vamos buscar nos aperfeiçoar em todas aquelas coisas que nós temos interesse. E também buscar interesses novos, né? Porque é tão bom que nós nos mantenhamos vivos, vivos de vivacidade, sabe? De estar animado em aprender coisas novas. Isso é muito edificante para o espírito e nós vamos, com certeza, mesmo que nós estivermos com 90 anos, tudo que nós aprendermos, nós vamos levar para as vidas futuras. Então, agora nós vamos partir para a questão 119. Como se podem revelar gênios nas camadas da sociedade privadas de toda cultura intelectual? É uma prova de serem as ideias inatas independentes do meio em que o homem se educou. O meio e a educação desenvolveu as ideias inatas, porém não as podem gerar. O homem de gênio é a encarnação de um espírito adiantado e que já progrediu muito. A educação fornecerá a instrução que falta, porém não o gênio quando este não existia. Nós temos tantos exemplos, meus amigos, de pessoas que nasceram em um meio muito simples, onde os pais não têm uma educação formal e já se revelam gênios desde a infância. E essa é a explicação que os espíritos dão. É lógico, se você estiver num meio onde você possa desenvolver melhor as suas capacidades inatas, vai ser um trajeto mais fácil. Mas aquela genialidade quando a pessoa já atingiu o máximo de aprendizado dentro do que ela se programou, que ela viveu suas vidas, então logicamente que ela vai conseguir sair daquela situação e se desenvolver. Porque nós sabemos que também tem a hipótese de homens de gênio nascerem em corpos onde eles não podem desenvolver. Então, depende tudo das dívidas do passado daquele espírito. Uma pessoa que atingiu a genialidade e que agiu de uma forma correta e que a permissão divina para que ele continue desenvolvendo aquelas capacidades, ele vai nascer numa situação onde ele possa desenvolver. Tem um exemplo que Francisco Cândido Xavier deu, que ele foi fazer uma visita a um menino que só gritava e chorava. Ele não falava e depois a espiritualidade revelou que ali estava um gênio que tinha usado muito mal as suas palavras e havia prejudicado pessoas e como expiação daquela situação, ele nasceu em um corpo onde ele não poderia continuar desenvolvendo sua genialidade. Então, eu trouxe aqui para a gente estudar a questão 219 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec pergunta aos Espíritos qual é a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que sem estudo prévio parecem ter a intuição de determinados conhecimentos, como os idiomas, o cálculo, etc. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ele próprio não tem consciência. De onde queres que eles venham? O corpo muda, mas o espírito não, ainda que mude de vestimenta. E aí também a questão 373A do Livro dos Espíritos. Assim, um corpo de idiota pode trazer em si um espírito que tivesse animado um homem de gênio numa existência precedente? Sim, às vezes a genialidade torna-se um flagelo quando se abusa dela. Aqui já é uma observação de Kardec. A superioridade moral não está sempre na mesma proporção da superioridade intelectual e os maiores gênios podem ter muito a espiar. Disso resulta, muitas vezes, uma existência inferior àquela que eles já realizaram e uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações são como correntes reprimindo os movimentos de um homem forte. Pode-se dizer que o cretino e o idiota são estropiados do cérebro, assim como o banco, o é das pernas e o cego dos olhos. Eu gostaria de, isso aqui já revela aquilo que eu já havia dito, só observar para vocês que na época de Kardec, as expressões cretino e idiota não tinham a mesma conotação que nós temos nos dias de hoje. Hoje era, com certeza, a designação de doenças mentais. De nenhuma forma Kardec usou expressões pejorativas. Eram as expressões que eram utilizadas naquela época. Só para que vocês se esclareçam aí, né, que não tem o mesmo sentido de hoje. Agora vamos passar para a questão 120. Por que topamos crianças instintivamente boas em um meio perverso, não obstante os maus exemplos que recebem, enquanto outras são instintivamente viciosas em meio bom, embora os bons conselhos que recebem, é consequência do progresso moral alcançado, assim como as ideias inatas são o resultado do progresso intelectual. Aqui eu trouxe a questão 199 do Livro dos Espíritos. Aliás, a questão 199A do Livro dos Espíritos. Eu vou ler só um trecho aqui, que é um pouquinho longa. Além disso, não é racional considerar a infância como um estado normal da inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que a educação não pôde ainda influenciá-las. Não se vê que algumas parecem trazer de nascença a astúcia, a falsidade, a perfidia, o próprio instinto do roubo e do assassínio. E isso apesar dos bons exemplos de que estão rodeadas? A lei civil absolve seus delitos, porque, diz ela, agiram sem discernimento. E tem razão, pois, de fato, as crianças agem mais instintivamente do que deliberadamente. Mas de onde podem provir esses instintos tão diferentes entre crianças da mesma idade, criadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem a perversidade precoce a não ser da inferioridade do espírito, já que a educação parece que em nada influir? Os que são viciosos os são, porque seu espírito progrediu menos, e então eles sofrem as consequências, não dos seus atos de criança, mas dos de suas existências anteriores. Dessa forma, a lei é a mesma para todos, e todos são atingidos pela justiça de Deus. Então, é lógico, uma pessoa, quando ela nasce, ela tem, como nós já vimos nos itens anteriores, um arrefecimento, um esquecimento daquelas ideias, daquelas características que ela teve nas outras encarnações, mas algumas são tão marcantes que já desde a infância se pode perceber o caráter, a índole do espírito. E isso pouco tem a ver com a educação na vida atual, porque nós temos exemplos aí de pais maravilhosos que tratam aquela criança com amor, ensinam o bem, e a criança, desde pequena, já tem uma perversidade, um desejo de vingança, que revela traços de caráter de um espírito que ainda está num patamar inferior, enquanto que há crianças que nascem no meio onde os pais cometem crimes e são desregrados, ou seja, não dão a ela uma educação, uma boa educação, e aquelas crianças são bondosas, afetuosas e só fazem o bem. E isso tudo nós podemos compreender através da ideia da reencarnação. Só assim, só a reencarnação, as vidas anteriores, o estágio espiritual que o espírito está atualmente dependendo dessas vidas anteriores, é que explica essa aparente contradição, né? E é bom que nós saibamos disso, porque os pais que têm filhos problemáticos, eles sofrem muita agressão verbal, julgamento das pessoas, né? Principalmente as mães, né? As mães são sempre culpadas na visão popular que não reflete o que está falando dos desregramentos dos filhos. E nós todos sabemos que não é bem assim, né? Os pais têm aquele dever de cuidar dos filhos, de educá-los, e se eles não fazem isso de uma forma digna, concentrando seus esforços para que aquela criança obtenha o melhor resultado na sua reencarnação, eles vão ter que, depois de uma encarnação futura, resolver esse assunto aí, espiando essa falta. Mas se eles agiram bem, educaram bem, tiveram toda a dedicação com aquele filho, e o filho mesmo assim se transvia, aí não se pode atribuir aos pais, mas sim ao espírito que já veio com essas inclinações, né? Então, quando nós estivermos frente a uma situação assim, que nós nos lembremos desse ensinamento para não efetuarmos nenhum julgamento às pessoas que já estão passando por uma dificuldade muito grande, né? E isso que não é fácil você receber com amor um filho que está moralmente num patamar inferior ao que às vezes os pais já chegaram, né? A dificuldade que eles vão ter para criar esse filho vai ser muito grande, e merecem todo o apoio nosso como sociedade, né? É a questão 121 agora. Por que de dois filhos do mesmo pai, educados nas mesmas condições, um é inteligente e o outro estúpido, um é bom e o outro mal? Por que o filho de um homem de gênio é algumas vezes tolo, e o filho de um tolo um homem de gênio? É prova que vem apoiar a origem das ideias inatas. Demonstra, além disso, que a alma do filho não se origina de modo algum da dos pais. Ao contrário, em razão do axioma que uma parte é da mesma natureza que o todo, os pais legariam aos filhos qualidades e defeitos, como lhes legam o princípio das qualidades corporais. Na geração, apenas o corpo procede do corpo. As almas são independentes umas das outras. É lógico, né, pessoal, aqui é uma questão que nós devemos também refletir, que às vezes os pais e os filhos se parecem porque eles se atraíram pela sua similaridade de pensamentos, pelos filhos, pela similaridade de expiações que eles tinham que vivenciar, mas não porque os pais, na concepção, tenham alguma influência no tipo moral do filho. Esse já vem formado, já é uma criatura completa e apenas as características físicas são passadas através dos nossos DNAs. E se ele tem uma característica parecida com a nossa moral, não é por causa do DNA, é por causa do espírito dele que tem já essa semelhança com a nossa, tanto para defeitos como para qualidades. Então, aqui no questão 203 do livro dos espíritos, o Kardec pergunta E a resposta dos espíritos é que os pais lhes transmitem apenas a vida animal, pois a alma é indivisível, um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. E aí também, eu trouxe a questão 207, os pais frequentemente transmitem a seus filhos uma semelhança física, transmitem também uma semelhança moral? Não, pois tem almas ou espíritos diferentes. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não deriva do espírito. entre os descendentes das raças, há apenas consanguinidade. E a 207a, de onde vêm as semelhanças morais que às vezes existem entre pais e filhos, são espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. E depois, a questão 209 do livro dos espíritos também. Por que pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as virtudes dos pais não atraem sempre, por simpatia, um bom espírito para animar seu filho? Um mau espírito pode pedir bons pais na esperança de que os seus conselhos dirijam-no por um caminho melhor e muitas vezes Deus o atende. Então, é assim, esses pais podem estar ajudando um espírito por bondade, por amor, ou então eles podem, numa existência precedente, não é imediatamente precedente, mas em alguma outra, ter prejudicado aquele espírito. Depois, eles já evoluíram, passaram por outras encarnações, já evoluíram, já são pessoas que são consideradas pessoas boas, pessoas educadas, que têm condições de ajudar aquele espírito que eles prejudicaram no passado. Isso também pode acontecer. Então, nem sempre, quando os pais recebem um filho que tem uma moralidade inferior à sua, ele está fazendo isso por uma bondade, por um coração amoroso. Às vezes é por dívida mesmo. Então, a gente tem que ter bastante essa consciência, para que o orgulho não tome conta dos nossos pensamentos e faça com que nós nos inclinemos a pensar que nós somos melhores do que realmente somos, né? Sempre a humildade deve reger os nossos atos e nós devemos sempre pensar, não em termos de passado. Eu creio que essa questão de você ficar imaginando como foi sua vida no passado, por que você está passando isso, o que você teria feito, é um desperdício de tempo na sua encarnação. Eu creio que a forma mais fácil de você atingir o verdadeiro sentido da sua encarnação é você sempre procurar fazer o bem, se autoconhecer, ter atitudes bondosas, seguir o evangelho de Jesus, ou seja, olhar para frente, fazer ao outro tudo o que você gostaria que fosse feito a você e se conformar que certas situações estão fora do seu controle, né? Porque nós somos muito controladores, nós queremos sempre que as coisas aconteçam da maneira como nós planejamos e nós sabemos que nem sempre é assim, né? E temos a certeza pela nossa fé que Deus irá nos auxiliar a encontrar um caminho onde nós possamos resolver aqueles problemas. Os problemas não são eternos, assim como as alegrias não são, os problemas também não. E se nós estivermos fazendo bom uso das nossas faculdades para tentarmos aprender a sermos pessoas melhores com aquele problema que nós estamos enfrentando, nós estaremos com certeza cumprindo o nosso plano reencarnatório. Então, a nossa tranquilidade, ela deve vir dos nossos próprios esforços por nos tornarmos pessoas melhores e estarmos sempre praticando o bem, e não aquela curiosidade de sabermos o que nós fomos em encarnações anteriores. Isso é uma opinião pessoal minha e eu tenho vivido bem com essas ideias, porque senão você fica louco, sabe? Você fica perturbado espiritualmente. E os espíritos inferiores, eles se aproveitam para obsediar-nos quando nós estamos desequilibrados. E você ficar pensando que você praticou erros no passado, então trazer culpas para o seu coração vai apenas atrair espíritos obsessores a isso, não vai ser bom para a sua vida. Então, sempre manter bons pensamentos e pensar no dia de hoje de uma maneira muito especial, tentando ser a melhor pessoa que há dentro de você a cada minuto. e essa aqui é a solução para esses problemas de vidas passadas aí que nós temos. Agora vamos partir pessoal para a questão 122. Os espíritos unem-se por simpatia E o nascer em tal ou tal família não é obra do acaso, mas resultado da escolha feita muitas vezes pelo espírito, que vem juntar-se àqueles a quem amou no mundo espiritual ou em suas anteriores existências. Além de tudo, os pais têm a missão de ajudar o progresso dos seres que encarnam como seus filhos. E para levá-los a isso, Deus lhes inspira uma afeição mútua. Muitos, contudo, falham nessa missão e são por isso castigados. Então, como eu falei para vocês antes, essa questão da missão dos pais é repetido aqui pelos espíritos. E na questão 208 aqui do livro dos espíritos também é falado sobre isso. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após seu nascimento? Há uma grande influência, como já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, o espírito dos pais tem por missão desenvolver o de seus filhos, através da educação. Para eles, isso é uma tarefa, se nela falharem, tornar-se-ão culpados. Aqui não a culpa no sentido de ficar se sentindo culpado, mas sim no sentido da responsabilidade. A paternidade, a maternidade são as mais importantes, das mais importantes missões que nós temos aqui no planeta. Porque é onde nós podemos, de uma maneira mais direta, auxiliar os espíritos a se tornarem um pouquinho melhor naquela encarnação. Nós todos, que já somos adultos, podemos lembrar dos nossos pais com tanto carinho, que mesmo, às vezes, sendo um pouco rígidos demais, ou tendo cometido erros, eles sempre fizeram com a boa intenção de nos ajudar a sermos pessoas melhores. Trouxe aqui também um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque, depois de sua reentrada na erraticidade, se encontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não o estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Sua afeição é mais viva pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete a sua mútua afeição. É longo, teria também aqui no item 19 mais um trechinho. A união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também diz-se, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Então, nós temos condições pela simpatia, pelo amor que nós sentimos pelos nossos familiares. Quais deles fazem parte da nossa família espiritual, a quem nós buscaremos depois da nossa desencarnação? E quais deles são nossos credores do passado que estão ali para que nós os auxiliemos? O importante é que nós usemos sempre do perdão, daquela forma mais racional de pensar, né? Se nós erramos ou se foram eles que erraram, isso não importa. Vamos tentar resolver isso enquanto essa pessoa está vivendo aqui conosco neste momento, né? Vamos agir com eles com o mesmo amor, porque é nosso irmão e necessita do nosso auxílio. Se nós estivermos em condições de ajudar, não nos neguemos a isso. Por mais difícil que seja, estejamos sempre com a disposição de amar e de perdoar, como Jesus nos ensinou. Amigos, por hoje é só, acabou o nosso tempo. Na próxima semana reiniciaremos do item 123 em diante. Que fiquem com Deus, que Deus abençoe a vocês. Muito obrigada por terem me acompanhado. Convido vocês a estarem acompanhando também os demais programas que são apresentados no Facebook, no YouTube, na Rádio SEAC de Bauru. Sempre com conteúdos muito bons, pessoas muito estudiosas que estão dispostas a levar uma boa mensagem para vocês, viu? Agora eu vou fazer uma prece para a gente encerrar. Querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, muito obrigada por mais esta oportunidade de estudo. Pedimos as suas bênçãos a todos aqueles que nos ouviram e que estes ensinamentos possam, de alguma forma, auxiliá-los no autoconhecimento para que assim eles possam cumprir de uma forma completa as suas encarnações. Muito obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos. Que Deus os abençoe. Boa noite. 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 Boa noite.